Olá amigos, para quem não me conhece, eu sou Jimmy Pimenta e hoje eu vou mostrar essa orquídea Bialara Toama Glacier. Eu não sei se o nome dela é assim que pronuncio, mas o importante é mostrar o resultado do cultivo dessa orquídea. Ela tá com uma folha amarelando aqui trás, mas é porque ela tá descartando mesmo, isso não é doença. Tem esse bulbo novo aqui na frente, esse bulbo ele veio e logo veio a haste e a floração. Então ela tá terminando de abrir. As pessoas que me acompanham há mais tempo aqui no canal, eles viram fazendo essa coquedama. Então, isso mostra que deu certo. Olha, essa coquedama ela é feita com musgo, inclusive o musgo dela está vivo. Ele, quando eu molho, ele fica todo verdinho porque ele está crescendo. Algumas raízes já entrou ali no meio, dessa bolinha de musgo, e ela fica assim, pendurada. Então, essa é a visão que a gente vê dela, ó. É uma planta de fácil cultivo. Outro dia vendo vídeos, assim a gente tá sempre pesquisando. Eu descobri com as orquídeas, principalmente essas orquídeas, que essa daqui é da família dos oncídeos. Quando elas carregam esse nome, Bialara no final, tipo Bialara, Comanara, são orquídeas de vários cruzamentos. Assim que já tem vários cruzamentos juntos. Então, são orquídeas, ela não é espécie, são híbridas e de várias espécies. Eu não sei dizer ao certo quais híbridos que fizeram essa orquídea Bialara, mas eu sei que ela é da família dos oncídeos. Então, é uma orquídea de fácil cultivo. Eu deixo ela na meia sombra. Olha, as raízes estão gostando. Eu gosto de deixar as raízes meio que expostas assim, elas mesmo se agarrarem aqui no musgo. A bolinha de musgo, ela retém um pouco mais de umidade. Então, fica um pouquinho de tempo mais úmido. E a floração tá mostrando que ela tá gostando. Como o vegetal também, ó. Não tá desidratado, porque uma das características é ele ficar enrugadinho. Mas, nesse caso aqui, não tá, não. Eu, como eu fiz o replante, assim, não tem muito tempo, então, as flores não vieram, assim, um cacho muito grande, muito desenvolvido. Veio só três flores. Mas, tá bonito, olha. Comparando com a minha mão, até que veio flores grandes. Ela é uma cor, assim, que tem um leve amarelo. Não é totalmente branca. É como se tivesse, assim, um ar de amarelo nesse branco. Lembrando, e tem uma... um brilho. Parece uma coisa, assim, meio de porcelana. É muito bonita. Eu gostei muito dessa orquídea. A minha catileia ametistoglossa ainda tá aqui, olha. Esse espetáculo que eu tô amando. Tem outras florações ali também. Mas, hoje, eu quis mostrar como que tá essa orquídea. Porque as pessoas que me acompanham... Quem não me acompanha também, né? Tá chegando pela primeira vez. Então, eu mostro ela e dizer que a coquedama com a orquídea bialara deu certo. É uma das que deu certo. Então, eu vou continuar com ela nesse cultivo, observando e trazendo essas informações pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.